Estamos aqui no Rio de Janeiro a entrevistar o engenheiro civil Rodrigo Machado Tavares, especialista na área de Engenharia de Segurança contra Incêndios. O meu nome é Miriam Vieira. Olá, Rodrigo. Tudo bem, Miriam? Rodrigo, o que o motivou a fazer o doutorado em Inglaterra, mais especificamente em Londres? Pois bem, quando eu fui para a Inglaterra, em 2003, eu decidi ir para lá justamente porque a área a qual eu atuo, e mais especificamente naquele tempo, que era na modelagem computacional aplicada à Engenharia de Segurança contra Incêndios, era uma área que estava em suas tenhas idades, né? E eu então fui para a Inglaterra porque é um país de referência mundial nessa área, que ainda continua a ser, e foi uma opção muito sábia, a qual me agregou muito na profissão e realmente foi muito boa essa opção de ter ido para lá. Pode-nos explicar, então, o que vem a ser a Engenharia de Segurança contra Incêndios e a modelagem computacional aplicada a esta? Pois bem, a Engenharia de Segurança contra Incêndios, ou como ainda algumas pessoas definem, Engenharia de Proteção contra Incêndios, é uma área multidisciplinar, na qual você tem conhecimentos da física, da química, da matemática, das engenharia civil, mecânica, elétrica, também da arquitetura e também da psicologia, entre outras, onde você pega esses conhecimentos a fim de desenvolver projetos mais seguros, onde, claramente, o objetivo MOR é proporcionar, em primeiro lugar, a segurança das pessoas e, em segundo lugar, a proteção à propriedade. Então, você tem tudo isso aí, todo esse arcabouço técnico em prol da vida humana. Então, é, você tem o quê? O Engenhar, né? Aí o termo Engenharia de Segurança contra Incêndios, é você buscar uma solução ótima para proporcionar a segurança das pessoas utilizando todo esse conhecimento técnico. Então, você tem conhecimento mecânico dos fluidos, mesmo de psicologia, porque você vai ter que entender o comportamento humano das pessoas, no caso, dos ocupantes, da identificação, para você poder entender, no caso, as rotas de fuga de uma forma muito melhor, no caso, otimizada. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. É muito importante termos tudo isso agregado num projeto. O incêndios é algo complexo, então, isso tem que ser levado em conta. E a modelagem computacional aplicada à Engenharia de Segurança contra Incêndios é, realmente, uma ferramenta a mais que vem facilitar, realmente, vem agregar, que vem nos auxiliar. Ela veio ser desenvolvida dentro desse contexto e, realmente, você consegue simular, por exemplo, com computadores, o incêndio, a fumaça, o movimento das pessoas em situações de emergência, para planos de abandono e tal. Então, você tem modelos computacionais que simulam incêndio, que são chamados de fire models. Você tem modelos computacionais que simulam o movimento de pessoas, que são chamados, em inglês, de evacuation models. Então, modelos bem sofisticados, de última geração. Então, são coisas, sim, realmente, high-tech. Então, eles foram desenvolvidos justamente para poderem viabilizar o que nós chamamos, em inglês, de performance-based solutions. Ou seja, soluções baseadas no desempenho, que são soluções que viabilizam, digamos, estratégias, projetos baseados no desempenho. Ou seja, performance-based projects, no caso, que também são bem desenvolvidos em países como o Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e tal. Vale a pena, eu até aqui também chamo a atenção, para quem tiver interesse, que você pesquise aí no site do NIST, no nosso também nosso site, que a gente aqui indica no nosso YouTube, no nosso website. tem fontes confiáveis, fontes de pesquisa muito bacanas, que vocês podem adentrar e, realmente, ter fontes de estudo, de pesquisa mais aprofundada. Qual é a diferença entre as legislações ou normas prescritivas baseadas no desempenho? Pois bem, a gente tem essa terminologia, digamos assim, mais genérica, genérica, no caso, códigos prescritivos ou códigos baseados no desempenho. Esses documentos, legislações ou normas, no caso, bem, como o próprio nome diz, os documentos prescritivos, eles prescrevem, digamos assim, medidas que viabilizam trazer condições mínimas de segurança. e essas são fundamentadas em acontecimentos do passado, tá? Então, prescrevem medidas com base no passado. Claramente, por assim ser, elas são um pouco menos flexíveis e podem ser um pouco mais onerosas, tá? Já os documentos baseados no desempenho são documentos que não te prescrevem, digamos, essas medidas, mas estabelecem metas de desempenho, digamos assim. Então, claramente, são documentos mais flexíveis e trazem menos custos, mas são um pouco mais complexos, porque você vai ter que ter uma análise um pouco mais detalhada para você viabilizar, digamos, uma solução ótima. E é aí que vai entrar a modelagem computacional. Você tem que ter um expert, você vai ter que ter um conhecimento técnico realmente mais acurado, tá? Nesse sentido, nós realmente também convidamos as pessoas para poderem pesquisar mais as palavras-chave, né? Desempenho, performance-based solutions, performance-based codes. E a palavra que nós realmente propagamos é performance, desempenho. E essa é a tendência realmente mundial e a tendência que o Brasil realmente deve buscar seguir dentro da palavra segurança contra incêndios, né? Performance, desempenho. Muito obrigada, Rodrigo. Até à próxima. Muito obrigada, Miriam. E é isso aí. Vocês, então, podem entrar em contato se tiveram alguma dúvida, interesse. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado.